No Vale do Jequitonha, teve um outro caso que também chamou a atenção, né? Tá marcando meio dia em ponto aqui no Balanço Geral. Após 20 horas de caçada ininterrupta, a Polícia Militar prendeu uma quadrilha suspeita de matar o idoso e roubar a sede do sítio. Dois jovens, uma mulher e um adolescente, foram levados para a delegacia com objetos roubados da vítima. E o repórter Fantônio Peço tem informações pra gente desse caso, Fantônio, que vem lá de Mata Verde. Por favor, Fantônio, boa tarde. Excelente semana pra gente, amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, a Polícia Militar levou 20 horas para prender a quadrilha envolvida nesse crime de roubo seguido de morte. Primeiro aconteceu a morte, evidentemente, da vítima de 67 anos, seu José Moraes, nossos sentimentos à família. E a partir daí, a Polícia de Mata Verde se desdobrou por 20 horas para chegar até os suspeitos por esse fato que abalou a opinião pública na cidade de Mata Verde. E primeiro, nós temos aí a imagem da televisão, que foi levada do sítio do seu José, ainda um aparelho celular, e a polícia chegou a que conclusão? Que inicialmente, três pessoas se uniram para poder tirar a vida do seu José. Isso porque havia uma informação de que ele tinha em casa um cofre contendo 20 mil reais. Essa informação foi passada aos suspeitos, em sendo dois jovens de 18, 20 e um adolescente de 17. Inclusive, o adolescente teria recebido até mesmo a senha, uma suposta senha do cofre. E a partir daí, os suspeitos foram até o sítio, receberam a informação de que a vítima, José Moraes, de 67 anos, estava dopada. Então, eles teriam mais facilidade para praticar o crime e, ao invadir, arrombar a porta, agrediram o idoso com pancadas, chutes, socos e uma sessão de tortura e provocou a morte dele. A partir daí, não conseguiram achar o cofre. Então, o que eles fizeram? Pegaram o aparelho de TV, a televisão, o celular e fugiram. A polícia, quando chegou, começou a cruzar informações. Primeiro, se chegou a um adolescente de 17 anos. Na casa dele, os militares... Agora, você veja bem, Nicomédi, os militares, quando chegaram na casa do adolescente, viram a televisão e perguntaram para os parentes dele. A senhora sabe dizer o que está fazendo essa televisão aqui? Não, não sei não. Ele chegou aqui com a televisão. Agora, um adolescente de 17 anos chega em casa com a televisão e ninguém sabe explicar qual a procedência. Recolheram o adolescente e, a partir daí, ele indicou os outros dois suspeitos. A polícia foi atrás. Inclusive, tiveram que ir até a cidade encruzilhada na Bahia, uma cidade do sul da Bahia, para buscar essas pessoas. Então, valeu aí, mais uma vez, aquele acordo da tríplice divisa, Minas Bahia e Espírito Santo. Os policiais tiveram que ir até o estado da Bahia para buscar esses suspeitos de baixo de chuva, de dia, de noite. E conseguiram recolher os outros dois. Eles imediatamente confessaram o crime com requintes de detalhes, Nicomédias. E também indicaram uma mulher que teria também passado informações a respeito da convivência, do dia a dia da vítima. Então, Nicomédias, a partir daí, a polícia conseguiu prender os quatro envolvidos, recolheram a televisão, o celular. Todos foram levados para a delegacia e o esforço da polícia militar para a resposta, a pronta resposta, Mata Verde, Almenara. Várias cidades se uniram, Nicomédias, nessa ação para dar essa pronta resposta. O melhor era que o crime não tivesse acontecido. Mas, em si, considerando que o crime aconteceu, a resposta imediata, a hora diamante da polícia militar, aí funcionou, Nicomédias. Os quatro vão ficar à disposição da justiça. É, e detalhe, né, Fantônio, que esse tipo de crime é muito difícil você falar em prevenção a ele, né? Porque como é que você vai entender que tem uma maldade na cabeça de uma pessoa ou de algumas pessoas que vão entrar num sítio e fazer isso? Não tem esse tipo de... O que pode acontecer, às vezes, a polícia vê alguém circulando ali nas mediações e capturar essa pessoa, né? Por uma abordagem ou qualquer coisa nesse sentido, mas a pessoa não guarda nada, não traz nada de errado consigo. Como é que a polícia vai prevenir isso, né? Agora, me chama a atenção quando você diz que eles contam detalhes dos crimes, né? Com requinte de crueldade e com requinte de frieza também, Fantônio. Com requinte de frieza, né? Porque se eu for bem radical aqui, eu vou dizer que o valor da vida desse idoso tem equivalência do valor de uma televisão. Aí chega um jovem de 17 anos em casa com a televisão, né? Chegou com ela aí. Como assim? Como é que ele conseguiu comprar? A gente aqui trabalhando já é difícil comprar uma televisão assim. Tem que ser parceladinho, não é, Maní? Misericórdia, Fantônio e Fantônio. Paz para Mata Verde, região, Fantônio. Que covardia! Nossos sentimentos aos familiares aí do idoso. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Fantônio e Peço, Vitor Cuí. Tchau, tchau.